Gente, Popstation 13ª temporada está de volta e é isso mesmo, você pegou o programa agora? Exatamente, no último dia 23, quarta-feira passada, completamos 13 anos no ar e como eu falei no primeiro bloco, realizamos uma festa muito bacana na Sociedade Ípica de Campinas, mostro em breve para todos vocês e eu tive a ajuda da Marília Maia, Arquitetura em Eventos, que deixou a nossa festa simplesmente linda, tivemos o apoio da DJ Sonorização também, com os telões, coordenando e dando ritmo com as músicas e tudo mais e um grande agradecimento também para o meu querido amigo Benê, que coordena toda a parte de buffet de alguns restaurantes da própria Sociedade Ípica de Campinas, que fez um jantar para lá de delicioso para todos os convidados. Obrigado, Benê! E aí, gente, o programa está de volta e já que hoje estamos celebrando, que tal nós celebrarmos, a partir de agora, o aniversário da Silvina Luna, que é a nossa diretora de marketing do Conrad Punta del Leste, ela veio até São Paulo, no Paris 6, e convidou suas amigas e eu abri a porta, entrei devagarzinho e fiz uma matéria, registrei esse momento muito especial da minha querida amiga. Vamos lá, Silvina Luna! Pessoal, estou em São Paulo hoje. Quase vocês não conhecem essa loira que está aqui do meu lado. Vocês quase não veem ela no Pop Station, ou no Mauri, ou na Caras. Isso que eu estou falando de Brasil, sem falar de Argentina, Chile e Uruguai. Silvina Luna, nossa querida diretora de marketing do Conrad, minha amiga. Beijo, está fazendo aniversário e recebendo as amigas. Sim, realmente estou muito feliz. Eu amo o Brasil, amo esse lugar também, São Paulo. Ainda tenho o pendiente de ir a Campinas, mas... Eu não vou mais falar nada, porque isso é uma questão que se transformou espiritual, eu não sei. Silvina, eu preciso levá-la para Campinas, tem muita gente te esperando em Campinas. Claro, eu não tenho que ir, porque amo esse estado de São Paulo. Eu gosto muito, conheço já várias cidades, mas ainda tenho que ir para Campinas. Eu levo ela, eu vou pegar, eu levo ela e o Luiz. Viu, como que é, o brasileiro é muito receptivo. Você é argentina, você é argentina, trabalha no Uruguai. Como que é receber esse calor fora da sua terra? Porque a gente, quando está fora, eu sei que você tem muitos amigos dos países aqui, vizinhos. Mas quando você sai de qualquer maneira, é algo que conforta o coração, não é? Sim, não, mas eu realmente, eu gosto muito dessa cidade, acho que tem um bom astral. E aqui no Paris 6 também estamos passando, bom, estamos passando super bem, né? Com umas amigas muito queridas, como a Graziella, a Roberta Miranda. Não, gente, olha isso. Roberta, vem cá. Mas não é, 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 eu passei aqui para dar um abraço na minha querida amiga Silvina Luna. Porque é assim, a Silvina e o Conrad, eu os tenho e faço questão de dizer isso, como uma família. Eu vi o Conrad nascer, entendeu? Então é gratificante estar com eles, eles são pessoas amabilíssimas, são pessoas carinhosas, adoram, adoram nós brasileiros. O que pode fazer nos faz, entendeu? Então é, isso aqui virou uma família, eu não poderia jamais deixar de passar para dar um abraço nessa loira linda. Olha, que gostoso ouvir tudo isso de pessoas tão importantes. Obrigado. 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 Essa coisa que o Conrad, você personifica o Conrad. É a cara do Conrad. Conseguiu é algo inacreditável, porque não é fácil, né? Sim, mas eu gosto muito do que eu faço, tenho uma grande equipe e realmente eu me dou de coração. E não sei. Acho que para mim... As energias iguais se atraem. Claro, e cada uma dessas pessoas que estão hoje aqui são especiais também para mim. Que coisa bonita. Vem cá, grava. Eu consigo uma mensagem assim que traspassa o trabalho. Eu vou chamar, grava. Vem cá, Lúcia, aproveita. Ó, gente, aqui é assim. Lúcia Paz de Barros, assessora de imprensa do Conrad. Tudo bom, Lúcia? Douglas, que bom te ver. Viu, faz uma homenagem já para a Silvina, aproveita que a gente está assim, ó. Nossa, a Silvina não cabe numa homenagem. O universo dela é muito grande para uma única homenagem. É verdade. Você sabe que eu conheço ela antes do Conrad. Eu sei que você tem uma amizade. Tem muitas amigas aqui antes do Conrad, que potenciamos no Conrad, com uma proposta incrível. Mas tem amigas, como eu te disse, há muitos anos. Bom, nem vou falar da Silvina, né? A Silvina é luz, né? É iluminada. É uma pessoa querida, iluminada, é luz, brilha, né? A Silvina é apaixonada por vinhos, gastronomia e por aí afora. E a Grá trouxe um presente, eu queria que você falasse... A Silvina, a gente já conversou bastante, né, Silvina, a respeito dessa questão da alimentação, que é uma das coisas que ela gosta muito. E aí eu trouxe como nutricionista, eu falei, bom, o que eu posso oferecer para agradá-la? E eu trouxe um kit, uma cesta de alimentos orgânicos. Espero que você desfrute muito com o Luiz, que você se divirta e se delicie, né? Oferecido pela Emporio, assim, é uma loja que a gente tem em Campinas que trabalha com conceito de orgânicos, saudáveis. Eu acho que você vai adorar. Adorei. Já adorou. Já adorei, porque eu gosto muito da comida saudável, de toda a parte do wellness, assim que para mim vai ser ótimo. Gente, é o seguinte, eu não vou tomar a Silvina porque está todo mundo querendo um pouquinho da sua atenção, mas a gente está aqui de coração aberto, deixando o nosso carinho, enfim, participando nesse momento tão especial. E, lógico, como figura pública, impossível deixar de mostrar para todos um pouquinho disso, que faz parte também. Silvina, beijo carinhoso, felicidades nesse novo ciclo, que tenha muito, muito sucesso. E a gente vai estar junto para, enfim, contar mais histórias. Exatamente. E um beijo muito grande para todo Campinas. E vou aí, né? Esse ano eu vou lá. Esperamos. Estamos esperando. Obrigado, Lúcia. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, gente. Pop Station, oferecimento Ciclo Novo. Olha, mandar um super beijo para a Silvina. Muitas felicidades nesse novo ciclo, né, Silvina? Silvina, que está iniciando e eu fiquei muito feliz de estar presente. Quero mandar um beijo grande para o Luiz Ceguesa, meu querido amigo. E dizer que é um privilégio para mim ter o Corrad como patrocinador. Já estamos indo aí para nove anos de parceria, ou seja, é muito gostoso. Tirando a parte profissional, de produto, de divulgação, enfim, o que acontece, o que me deixa mais feliz é ter o carinho pessoal das pessoas, gente. E a Silvina é uma das pessoas realmente que moram no meu coração. Um beijo grande, viu, Silvina? E agora faz assim? Sai daí não, Pop Station está bom demais e eu volto já já, depois do intervalo.